São frequentes as tentativas e fugas nas 12 penitenciárias que compõem o sistema prisional do Piauí. De acordo com a Secretaria de Justiça, o Estado dispõe cerca de 1.600 vagas para presos, mas o sistema está em crise e superlotado. Atualmente, são em média 3.600 detentos, ou seja, 2.000 a mais que a capacidade. Uma cela que tem espaço para 4 presos, hoje está abrigando 12. Esta superlotação é um dos maiores problemas. Hoje, tudo isso aí é consequência desse excesso de presos que nós temos recolhido dentro do sistema. Então, esse excesso, ele cria uma inquietude, uma expectativa muito grande entre os presos. Na última fuga da casa de custódia, 15 presos do pavilhão H escaparam. O Elton Rodrigues comenta que com a estrutura atual dos presídios, pouco pode ser feito. O que nós esperamos é até que o próximo governo, quando entrar, nós já estamos conversando aí com o novo secretário, passando para ele as nossas dificuldades, as nossas necessidades, para que quando ele assuma, já traga um plano, mais ou menos pronto, para que sejam colocados de forma emergencial, para que se contorne essa situação. Com a estrutura do sistema que nós temos hoje, o que nós podemos fazer é tentar conter essas tentativas de fuga, esses problemas internos que acontecem. 600 agentes penitenciários fazem a segurança dos presídios no Estado. Segundo o presidente do sindicato da categoria, Vila Baldo Carvalho, este número passa longe da real necessidade. O risco é iminente porque o número é matemático. A quantidade de presos é muito grande frente à pequena quantidade de agentes. Mas o trabalho do agente é constante, no sentido de tentar coibir fuga. Agora nós temos um problema também, que seria termos informações mais consistentes, articuladas, de serviço de inteligência. Para Vila Baldo, com os problemas do sistema prisional, a ressocialização dos presos fica inviável. O sistema tem problemas com relação à segurança, que saça a questão da humanização. Quando se tem um problema de segurança, que seria uma etapa essencial para, eu diria, ter ações de humanização, projetos e programas, sem haver uma devida segurança, questões de humanização também acabam sendo comprometidas.